É preciso falar dos amigos É preciso falar de nós dois É preciso falar de estar vivo Pelo que nos espera depois É preciso falar de carinho É preciso falar de calor E ouvir sua voz na batida contando segredos É preciso falar É preciso falar É preciso falar da saudade É preciso falar da paixão É preciso falar de ser livre E querer segurar sua mão É preciso brindar o destino É preciso gritar como eu sou Se jogar nessa dança na vida sem medo do escuro Impossível não falar de amor É preciso falar da saudade É preciso falar da saudade É preciso falar da saudade É... 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 Cada vida tem a sua estrada Acredite no poder das palavras Diga assim se a noite vem Deixa o sol nos levar amor Beijos planos A próxima parada Tchau, 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 tchau É um vento que passa e que leva Raio ao brilho de cor amarela Planta o pé no chão O amor tudo volta na terra Arco-íris de luz aquarela Planta coração Vamos ver o pôr do sol e ter a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel É um vento que passa e que leva Raio ao brilho de cor amarela Planta o pé no chão O amor tudo volta na terra Arco-íris de luz aquarela Banda coração Vamos ver o pôr do sol e ter a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel E amanhecer nós dois Perfume bem Tem biscoito, queijo, bolo, leite, loucafé Vamos ver o pôr do sol e ter a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Passear feito nuvens no céu Vamos ver o pôr do sol e ter a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel E amanhecer nós dois E amanhecer nós dois Passear feito nuvens no céu I used to roll the dice Feel the fear in my enemy's eyes Listen as the crowd would sing Now the old king is dead Long live the king One minute I held the key Next the walls were closed on me And I discovered that my castle stand Upon pillars of song, pillars of sound I hear Jerusalem and bells are ringing Roman cavalry choirs are singing Be my mirror, my sword and shield My missionaries in a foreign field For some reason I can't explain Once you've gone, there was never Never an honest word That was when I ruled the world It was a wicked and wild wind Blew down the doors to let me in Shattered windows Shattered windows and the sound of drums People couldn't believe what I'd become Revolutionaries Wait for my head on a silver plate Just a puppet on a lonely string Or who would ever want to be king I hear Jerusalem and bells are ringing Roman cavalry choirs are singing Be my mirror, my sword and shield My missionaries in a foreign field For some reason I can't explain I know Saint Peter won't call my name Never an honest word But that was when I ruled the world I hear Jerusalem and bells are ringing I hear Jerusalem and bells are ringing Roman cavalry choirs are singing Be my mirror, my sword and shield My missionaries in a foreign field For some reason I can't explain I know Saint Peter won't call my name Never an honest word But that was when I ruled the world